A Secretaria Nacional de Juventude e a Caixa Econômica Federal assinaram um acordo nesta quinta-feira para a emissão da identidade jovem. O documento vai identificar o jovem de baixa renda, garantindo os benefícios de graça no transporte público interestadual e de meia entrada em eventos culturais e esportivos. Previsto no Estatuto da Juventude, os benefícios vão atender a mais de 18 milhões de jovens brasileiros de baixa renda entre 15 e 29 anos. O projeto do ID Jovem não seria possível se nós não tivéssemos nos articulado com várias equipes. A equipe da Caixa, a equipe do MDS, nós também discutimos com o Ministério dos Esportes, nós discutimos com agências reguladoras, com o Conjuve, com a SNJ, com a CEPIR. Então, não seria possível sem essa articulação para que essa apresentação aqui, a assinatura desse contrato fosse feita e, a partir de então, a operacionalização. Isso da identidade jovem seja realizada pela Caixa Econômica e pela sua equipe.